Esse é o Acápsulo e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 9 de julho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E hoje cedo teve uma tentativa ucraniana de acertar a ponte da Crimeia. Aparentemente não teve sucesso, mas eles tentaram lançar um míssil lá na ponte da Crimeia, foi interceptado pela defesa antiaérea russa. Pode ser que tenha sido exatamente um teste para ver como é que está a defesa antiaérea ali. A ponte ficou fechada durante uma boa parte da manhã lá em Kersh, aqui na ponte da Crimeia. Além disso, tivemos alguns avanços ucranianos em vários pontos aqui da linha de frente, a gente vai falar sobre esses pontos específicos, mas o que marcou muito ontem foi o retorno dos comandantes de Azovstal para a Ucrânia. Qual que foi a história? Vocês lembram? As tropas ucranianas ficaram cercadas aqui na cidade de Mariupol logo no início da guerra e defenderam a cidade bravamente durante vários meses. Isso foi crucial para dificultar o avanço russo em outras frentes. Os russos precisaram focar muitas tropas nessa região de Mariupol, sendo uma região pequena, mas como era muito importante do ponto de vista estratégico, os russos gastaram muita coisa aqui e foi um massacre completo dos russos. Perderam muitos soldados, perderam muito equipamento para tomar Mariupol. E as tropas ucranianas que resistiram aqui na cidade durante vários meses, no final, elas estavam entrincheradas aqui nessa grande fábrica Azovstal que tem aqui e eram a 36ª Brigada Marine Ucraniana e o Regimento Azov que estavam lutando aqui. Quando finalmente não teve mais jeito, o pessoal concordou em se entregar para os russos. E na época eu falei que era uma coisa bastante delicada, porque para a maior parte dos soldados, eles poderiam até ser trocados com outros soldados russos, e coisa e tal, mas para os comandantes ia ser algo complicado. O fato é, esses comandantes acabaram fazendo um acordo para vir para a Turquia, é um tipo de acordo que é feito nesses casos, que é muito comum em guerra, eles deveriam ficar na Turquia até o final da guerra, mas o Erdogan liberou eles agora, o Erdogan permitiu que eles voltassem para a Ucrânia. O pessoal na Rússia não está satisfeito com isso não. E eu tenho que confessar para vocês que eu também acho que isso pode ser um problema por outros aspectos, eu vou explicar aqui. Mas enfim, o fato é que o pessoal voltou para a Ucrânia, está todo mundo festejando o retorno dos comandantes do regimento Azov e da 36ª Brigada de Marine aqui, os russos não estão gostando nem um pouco dessa história. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por o Império da Picanha contra a Taka, Super Peter contra as Forças Malignas Sindicais e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos começar falando sobre a ponte da Crimeia, ou a ponte do Estreito de Kersh. Essa ponte aqui que, vocês sabem, já foi atingida uma vez pelos ucranianos, conseguiram destruir ela, mas foi destruída muito provavelmente, como a gente viu, por um caminhão explosivo. Dessa vez agora, bom, primeira coisa, está uma tempestade danada lá, o dia lá está muito chuvoso, tem até um tufão aqui, um ciclone aqui próximo da ponte da Crimeia, mas isso daqui não é o problema. O problema justamente é que, olha só, a defesa antiaérea russa agindo aqui com muita força, tanto em Kersh quanto em Rostov. Rostov é essa outra cidade aqui, Rostov-Ondon, é outra cidade próxima daqui, é uma cidade em que os russos têm o quartel-general deles, que comanda toda a guerra da Ucrânia. Então, a defesa antiaérea estava agindo em ambas as áreas. Dá para ver aqui os foguetes tentando atingir. Como vocês podem ver, e pelo menos nesse ponto aqui, parece que é um míssil caindo no mar. Então, assim, um míssil foi atingido, foi derrubado com certeza. Tem mais imagens da defesa antiaérea ali na ponte de Kersh. Está vendo aqui os foguetes sendo lançados para supostamente destruir o foguete ucraniano que estaria atingindo ou tentando atingir a ponte. Não dá para ver aqui o acerto, não dá para ver ele atingindo o outro míssil. Mas, enfim, estavam tentando fazer isso. Aqui tem outras imagens, aqui uma imagem mais à distância. Não dá para ver se acertou alguma coisa de novo, mas dá para ver que essas nuvens aqui, muito provavelmente, são da defesa antiaérea, são dos mísseis antiaéreos. A confusão está grande ali na região. Aqui, essa visão a gente já viu. Então, é isso daí. Estão tentando acertar a ponte da Crimea. A ponte da Crimea está fechada, então ninguém passa por lá. E, veja, é comum, é esperado que se você for fazer um ataque grande desse, você primeiro vai testar as defesas antiaéreas. O mais provável é que o ataque principal nem aconteça hoje. Pode acontecer hoje, pode acontecer em algumas semanas. A ideia seria, talvez, até testar essas defesas antiaéreas para ver como é que estão essas defesas e aí, eventualmente, saber como atacar a ponte da Crimea. Mas eu já expliquei para vocês como que não é fácil atingir a ponte da Crimea com mísseis. A escolha ucraniana da outra vez de fazer um caminhão e coisa e tal faz muito mais sentido. Por quê? Porque essas estruturas como pontes, elas são de concreto muito reforçado. A região ali da Crimea, ela é uma região que, eventualmente, você tem terremotos e coisa e tal. Então, quando os engenheiros projetaram aquela ponte ali, ela tem realmente, precisa de muito explosivo. Não é um míssilzinho só, não vai fazer estrago ali, né? Então, daí, a opção deles da outra vez de usar o caminhão. E, dessa vez, aparentemente, segundo estão dizendo os russos, segundo os bloggers russos, estão dizendo que derrubaram, é que o que a Ucrânia usou foi um míssil S-200. Um míssil S-200 é um míssil de defesa antiaérea da época soviética, que é usado tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia, mas parece, o pessoal está comentando aqui, que esses teriam vindo da Polônia. A Polônia teria dado esses mísseis S-200, porque são mísseis mais antigos, tá? E aqui, como ele próprio diz aqui, não tem nenhuma maneira de um míssil desse tamanho realmente destruir a ponte da Crimea. Isso era, provavelmente, para testar a defesa antiaérea ali na região. Faz todo sentido, como eu falei. O que os ucranianos estão fazendo é testando a defesa antiaérea. Pode ser que depois usem algum outro míssil mais pesado, mais parrudo, para tentar causar realmente dano ali na região. Não é uma coisa fácil, como eu falei. Destruir uma ponte com mísseis, você vai precisar de muitos mísseis em um tempo considerável. Mas vamos ver o que os ucranianos vão fazer, né? Lembrando que a ponte da Crimea é uma situação diferente daquela ponte de Chonhar, por exemplo, que os ucranianos destruíram com um Storm Shadow. Um Storm Shadow já abriu um buraco na ponte enorme, já fragilizou a ponte completamente. Por quê? Porque pontes pequenas tendem a ser menos reforçadas. Uma ponte grande como a ponte da Crimea tem que ter um grau de reforço estrutural muito maior. Pode causar um estrago ali? Certamente vai causar um estrago ali. Mas realmente incapacitar a ponte teria que ser muitos mísseis Storm Shadow lá para conseguir derrubar a ponte, né? De qualquer forma, parece que o pessoal está começando a brincar com essa possibilidade. E, curiosamente, como eu falei para vocês, o atentado original da Ucrânia que explodiu a ponte da Crimea, vocês lembram dele? A gente falou sobre isso bastante na época, né? Foi um caminhão que explodiu. Havia algumas pessoas dizendo que não, que foi um míssil, não sei o que lá, que o caminhão só estava passando na hora que o míssil atingiu. Mas eu expliquei para vocês como sim foi mesmo o caminhão que explodiu na ponte. E a escolha do caminhão é óbvia. Por quê? Porque o caminhão você consegue colocar muita, muito explosivo. Aí sim você consegue causar um dano significativo na ponte da Crimea, como realmente aconteceu. A ponte ficou praticamente inutilizada entre o final do ano passado até início de março desse ano. Só agora que os russos conseguiram recuperar ela e, mesmo assim, ainda corre risco dos ucranianos fazerem alguma brincadeira lá. Curiosamente, foi exatamente nesse momento, exatamente hoje, que a porta-voz da Ana Maliar, que é a porta-voz do exército ucraniano, falou que realmente foram os ucranianos que fizeram essa explosão na ponte da Crimea. Será que eles estão já preparando para o próximo ataque à ponte da Crimea? Vamos aguardar aí para ver o que acontece nisso. Como esperado, não foi só ali na ponte da Crimea que teve a ação ucraniana de ontem para hoje. Como tem acontecido de forma seguida todas as vezes aqui, os ucranianos têm atingido pontos de concentração russos aqui em várias cidades na retaguarda e ontem atingiram o Melitopol. Isso foi algumas dessas explosões grandes aqui. Agora, informações sobre a linha de frente. A linha de frente, a gente não tem nenhuma novidade aqui sobre Herson. A cabeça de ponte provavelmente continua na mesma posição de sempre. Agora, a gente tem aqui informações sobre Orihive. Orihive é essa linha de frente aqui em que os ucranianos estão tentando tomar a cidade de Robotny. Já estão aqui há algum tempo nos arredores da cidade para tomar ela. E a informação que a gente tem é que os ucranianos conseguiram achar uma brecha entre as posições russas na linha de frente. conseguiram avançar bastante e estão brigando agora nas posições da 16ª e na 7ª companhia da 71ª Regimento de Rifles Motorizados. Aqui tem um pouco mais de informação, mostra aqui exatamente o que aconteceu. Eles conseguiram avançar aqui na área do 71º Regimento de Rifles Motorizados. Foi entre Robotny e Verbov esse break-through, esse avanço ucraniano aqui. Então, aqui você tem Robotny, aqui você tem Verbov. Os ucranianos conseguiram avançar bastante aqui e já estão ameaçando a linha principal de defesa russa por aqui. Enfim, os ucranianos já tinham feito isso antes, mas lembra, isso daqui é a área cinza. É aquela área que eventualmente os ucranianos avançam, depois os russos avançam, conseguem contra-atacar e retomar posições. Enfim, essa área está em disputa aí já há algum tempo. Não deixa de ser uma boa notícia, mas a gente precisa aguardar um pouco para ver se realmente isso daí vai redundar em alguma coisa mais significativa nessa área aqui. Aqui foi um post feito hoje cedo, hoje dia 9, cedinho, pelos bloggers russos lá, mostrando um pouco do desespero deles. Então, o que eles estão dizendo aqui? Está a tradução aqui. Na área de Kamishivka, ou deve ser Kamiansk, essa área aqui, Kamiansk e Orihiv, que é essa outra cidade aqui, ou seja, nessa área aqui mesmo, foi revelado a chegada de jornalistas americanos para reportar o sucesso do contra-ataque da Ucrânia para o encontro da OTAN lá em Vilnos. Isso é mentira, certamente, não tem lógica nenhuma isso daí, mas é aquele negócio, mostra o pavor dos russos aí nessa situação. Vocês sabem, vai haver um grande encontro da OTAN em Vilnos, na Lituânia, agora dia 11 de julho, então daqui a dois dias. Então, supostamente, os jornalistas estariam... Eles já sabem que os ucranianos vão avançar, vão conseguir avançar alguma coisa nesses dois dias, e os jornalistas já estão ali para cobrir a coisa. É mentira deles, mas mostra o desespero da coisa do pessoal ali, né? Bom, aqui também falou que houve um novo breakthrough das Forças Armadas Ucranianas entre Priutny e Staromayorsk, né? Então, o 394º Regimento dos Russos acabou desabando, recusaram a lutar, justamente porque os prisioneiros não tinham suporte de artilharia nem equipamento, e os ucranianos conseguiram colocar uma entrada aqui entre Priutny e Staromayorsk. Isso é uma coisa bem interessante. Isso aqui a gente está falando dessa região aqui de Vélica Novosilka, e a situação aqui é que você tem a cidade de Priutny, os ucranianos já estão bem próximos aqui, lutando por Priutny, e você tem a cidade de Staromayorsk, que ainda está nas mãos dos russos. Priutny já está na zona cinza, chegou a ser tomada, depois foi retomada, enfim, está está na briga aqui da região, e pelo que eles estão dizendo ali, os ucranianos conseguiram avançar sensivelmente entre essas cidades, entre Priutny e Staromayorsk, ou seja, conseguiram eliminar uma parte dessa área que está vermelha aqui nesse mapa, o que certamente facilita o avanço ucraniano. A situação dos russos aqui em Staromayorsk começa a ficar bastante crítica. Embora eles tenham uma estrada aqui para abastecer as tropas russas aqui em Staromayorsk, essa área aqui mais a oeste, ela é uma área mais elevada. Então, se os ucranianos de fato conseguiram avançar aqui, muito provavelmente eles conseguem atingir a estrada que abastece Staromayorsk, e isso vai dificultar bastante os russos manterem as tropas por aqui, né? Aqui em Klitschivka, o pessoal está mencionando que os avanços ucranianos continuam aqui em direção em Klitschivka, eles estão acabando de limpar as trincheiras aqui na parte mais alta, nessa elevação aqui a oeste, a noroeste de Klitschivka, e também estão usando muito fogo de artilharia para justamente tentar atingir as unidades que já estão recuando aqui de Klitschivka, né? Como vocês sabem, a gente explicou, depois que os ucranianos tomarem essas áreas aqui na parte noroeste, que é mais alta, né, a cidade de Klitschivka em si não tem como ser defendida. Ela fica numa região muito baixa, muito fácil de ser atingida a partir dessas posições aqui, então muito provavelmente os russos vão ter que abandonar a Klitschivka, já estariam fazendo isso, e daí os ucranianos estão aproveitando e já fazendo, usando fogo de artilharia para piorar a situação dos russos ali, né? E outra informação interessante vem de Yakovlivka, também naquela região ali. O terceiro batalhão mecanizado da 54ª Brigada lá ucraniana fez um grande caminho em direção de Yakovlivka, debaixo de fogo inimigo, até chegar próximo do Surraplona Lake. Enfim, eles deixaram o pessoal ali e ainda avançaram mais adiante. A gente vai entender exatamente aqui, ó. Esse daqui é o caminho que eles fizeram, ó. Saíram de Rosdolivka, fizeram esse caminho aqui, a coluna, deixaram tropas aqui, deixaram tropas aqui, muito próximo de Yakovlivka, aqui embaixo, né? Vamos dar uma olhada aqui nesse mapa, que aqui a gente tem a ideia, aqui a gente está falando justamente do flanco norte, né? Aqui de Barmut, Barmut está aqui, e Klitschivka, a gente acabou de falar, é essa cidade mais aqui ao sul, já está na zona cinza aqui, em disputa. Mas um grande problema que os ucranianos têm é justamente esse flanco norte aqui, que os russos conseguiram avançar muita coisa, principalmente tomando Soledar aqui. É fundamental os ucranianos recapturarem Soledar para poder retomar Barmut. É muito difícil retomar Barmut sem Soledar, né? Então, e para tomar Soledar, o melhor caminho é Yakovlivka. Yakovlivka fica no alto também, tem dominância sobre Soledar. Então foi exatamente assim que os russos fizeram para tomar Barmut lá atrás. Primeiro tomaram Yakovlivka, depois tomaram Soledar, e de Soledar tomaram Barmut. Então, os ucranianos estão fazendo o mesmo processo, estão partindo aqui em Rosdolivka, fizeram esse caminho, aqui nesse lago aqui eles deixaram as primeiras tropas, e depois avançaram mais um tanto até aqui embaixo, ou seja, eles estão disputando nessa área aqui, visando já atingir ou retomar Yakovlivka. Isso daqui é a imagem que é mostrada nesse vídeo aqui dos tanques ucranianos avançando ali. Lógico, os russos estão bombardeando, evidentemente essa área é controlada pelos russos, mas aparentemente os ucranianos conseguiram sim deixar as tropas nos lugares esperados, ou seja, começaram a preparar essa ofensiva ali na região. O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre os 500 dias da guerra, os 500 dias da invasão completa da Ucrânia, da tentativa de tomada completa da Ucrânia. É lógico, a gente sabe, essa guerra vem desde 2014, na verdade, foi no dia 20 de fevereiro que os russos começaram a invadir a tentativa deles de invadir a Crimea de forma ilegal e absurda, e é ali que começou essa guerra. Então já tem, na verdade, 3 mil e tantos dias de guerra, mas em 22 de fevereiro do ano passado, desculpa, 24 de fevereiro do ano passado, é que teve essa tentativa russa de tomar totalmente a Ucrânia. Como eles falam aqui, a ideia era, tinha a intenção de tomar Kiev em 3 dias, mas falhou em conseguir qualquer um dos objetivos na Ucrânia. A gente falou sobre isso no vídeo de ontem, justamente o Zelensky foi lá na Ilha das Cobras e coisa e tal, teve mais uma série de eventos para ressaltar a importância dessa data, 500 dias. Muita gente acreditava que a Ucrânia iria cair em poucos dias, em 3, 10 dias, no máximo um mês a Ucrânia iria cair. Eu tenho que confessar que eu era um que achava que, por mais que a Rússia estivesse errada e a Ucrânia estivesse certa, que a diferença de poderio militar seria muito grande e que a Ucrânia acabaria caindo. Mas, à medida que o tempo foi passando, a gente começou a perceber que, na verdade, a história não era bem essa, que o exército ucraniano teve, sim, uma renovação muito forte a partir de 2014 e conseguiu resistir a essa tentativa de invasão russa. Os russos, afinal, agora tudo que eles querem é uma saída honrosa dessa guerra, já não conseguem mais nenhum dos objetivos que eles pretendiam. Enfim, ele fala aqui sobre as outras, as diversas linhas de frente, mas não tem nenhuma novidade grande. Fala aqui também sobre o Erdogan, que ontem disse que a Ucrânia merece entrar na OTAN. Isso, para o Putin, deve ter sido um tapa na cara, no final das contas, porque o Putin tem um receio muito grande disso daí e o Putin considerava o Erdogan um aliado. O Putin tem que considerar o Erdogan um aliado. Essa é a verdade. A Rússia, sem esse semi-apoio da Turquia, ficaria numa situação muito pior, no final das contas. E justamente dessa conversa do Zelensky com o Erdogan, que a gente teve a grande surpresa de ontem. Os comandantes dos grupamentos militares que estavam lutando ali em Azovstal, que estavam lutando em Mariupol, foram retornados para a Ucrânia, voltaram aqui para a Ucrânia. Isso daqui, imagino que seja um jato, que eles estavam sendo levados para Lviv. Vocês sabem, os aeroportos na Ucrânia todos estão fechados, mas Lviv é uma cidade que fica bem aqui, bem no ocidente, bem perto da Polônia. Então não é impossível imaginar que eles tenham usado o aeroporto de Lviv de forma excepcional aqui para levar diretamente os prisioneiros. Enfim, e por que isso é uma coisa surpreendente? Como eu expliquei para vocês, qual que é a história aqui? Lá no início da guerra, os russos chegaram a tomar essa área toda aqui e cercaram os ucranianos aqui em Mariupol. Mariupol era uma cidade que estava muito bem defendida, tinha muito contingente militar aqui e os russos levaram vários meses para conseguir tomar Mariupol e, na verdade, foi uma luta muito importante. Por quê? Porque os ucranianos, primeiro, conseguiram dizimar muitas tropas russas ali que tentavam tomar a cidade e, segundo, forçaram os russos a focar muito da força deles ali em Mariupol e, com isso, diluíram o esforço russo em outras linhas de frente. Se você olhar aqui, se a gente pegar aqui em 2022, essa aqui era a situação, olha só, no dia 3 de abril, Mariupol ainda em controle ucraniano, mas já completamente cercada, ou seja, não tinha muito como isso aqui continuar de forma indefinida, mas ainda assim os caras mantiveram Mariupol até o final de maio. Olha só, você vê aqui no final de maio, aqui, dia 15 de maio, já estavam aqui, os ucranianos estavam restritos aqui a Zovstal lutando contra isso daqui e lutando contra os russos aqui e, nessa situação aqui, não tinha mais muito o que fazer, né? Então, nessa ocasião, os ucranianos combinaram, fizeram um acordo com os russos para se entregarem. E, na época, eu até falei, olha só, os soldados comuns pode ser até que sejam trocados por soldados russos. Mas os comandantes da legião ali certamente vão acabar sendo ou executados pelos russos ou presos indefinidamente na Rússia, certamente sofrerão muita coisa. Na hora que o pessoal decidiu se entregar ali, os comandantes sabiam que a vida deles não seria fácil. Mas é aquilo que a gente falou, houve um acordo ali que, inclusive, envolveu o Erdogan já na época e, aparentemente, esse acordo era justamente a preservação das lideranças ali do grupo da 36ª Brigada Marine Ucraniana e do Regimento Azov, que eram quem estavam lutando aqui no final, aqui na Zovstal, né? Então, por ocasião disso daí, os ucranianos se entregaram. E o que aconteceu depois disso? Continuou esse acordo. Depois de algum tempo, os comandantes desses grupos foram enviados para a Turquia, né? Foram enviados aqui para Istambul. Esse tipo de situação é muito comum em guerras, né? Uma espécie de prisioneiro de guerra em outro país. Por quê? Por que isso é bom? É bom porque se esses caras ficassem lá na Rússia, na Rússia eles seriam torturados, seriam possivelmente mortos e coisa e tal. Então, ficavam na Turquia, mas o acordo é, eles também não podem voltar para a Ucrânia, porque se eles voltarem para a Ucrânia, eles podem voltar a lutar, podem brigar novamente na linha de frente. Então, eles não querem isso. Então, o terceiro país se responsabiliza por ficar com esses líderes até o final da guerra. Eles não vão ser maltratados, mas também não vão estar em casa, vão ficar num país neutro até o final da guerra. A família deles pode ir lá visitar eles e coisa e tal, mas eles não podem sair de lá justamente por questão do acordo, né? Isso daqui, esse mapa aqui permite que você volte no tempo e veja qualquer data, né? Esse daqui é o dia 15 de maio de 2022, né? Então, o fato é que, voltando aos dias de hoje, o fato é que a gente sabia que eles estavam lá na Turquia, mas esperava-se que esse pessoal não pudesse voltar para a Ucrânia tão cedo. O Zelensky foi lá, conversou com o Erdogan e conseguiu o retorno desse pessoal para a Ucrânia, né? E aí que gerou muita confusão essa história toda, por quê? Aqui, eles chegaram lá em Lviv, fizeram, apresentaram o pessoal lá. Esse aqui é o Denis Prokopenko, que é o comandante do regimento Azov lá. Enfim, são certamente heróis de guerra, foi muito emocionante o pessoal voltando para casa, né? É lógico, eles têm esse interesse todo de voltar. Agora, o pessoal russo não gostou muito da história, né? Se você olhar aqui a ideia, olha só. O Zelensky da Turquia trouxe os comandantes do Azov. Os comandantes do Azov foram liberados como parte da troca que houve com o Medvedchuk. Ah, sim, e teve isso também, né? Vocês lembram, o Medvedchuk era o candidato pró-Rússia nas eleições da Ucrânia em 2019. Perdeu para o Zelensky, perdeu feio, ficou em quinto lugar na corrida. Era o único candidato pró-Rússia que tinha na Ucrânia em 2019, era o Medvedchuk, e ele é muito amigo do Putin, né? Então, o Putin que fez esse acordo para salvar o Medvedchuk, para tirar ele da Ucrânia, e daí, né? É por isso que esse pessoal todo está vivo, né? O Medvedchuk foi entregue para os russos, né? Aqui, ó. Então, aqui, os comandantes do Azov foram liberados e coisa e tal, mas o Medvedchuk está agora em casa. Ele está vivendo bem, come bem e coisa e tal, o pessoal ficou chateado com isso. Zelensky pegou os comandantes da Turquia. Mais uma vez, o nosso presidente foi enganado, o Putin, né? O tanto quanto possível, né? Isso é tão familiar, é tão estranho, né? Tão ferrado, né? Que dá vontade de chorar e rir. Botando mais tinta nas linhas vermelhas, né? Porque tem essa história de que não, tem linhas vermelhas que não podem ser desrespeitadas e vão sendo desrespeitadas e o Putin vai cedendo e coisa e tal. O pessoal russo realmente não está satisfeito, ficou muito, muito, brigou muito com essa decisão aí, né? Aqui, um outro blog, aqui, a Ria Novost, né? Que é a televisão russa, falando que os russos foram enganados pela Turquia. Então, olha aqui, né? O Kremlin está muito chateado, quem se importa, né? Porque teve o retorno dos comandantes do Azov para a Ucrânia e eles dizem que a Turquia violou o acordo e ninguém avisou os russos sobre isso, né? E tá aqui, ó. O retorno dos líderes do grupo Azov, que os russos chamam de terrorista, mas não é. Gostam de chamar de nazista também? Não, não é. Eu já expliquei inúmeras vezes aqui. Se você ainda acha que o grupo Azov é nazista, dá uma olhada nos meus vídeos explicando isso, não tem nada de nazismo ali. Pois bem, esse pessoal voltou da Turquia, é uma violação dos termos dos acordos existentes e a condição para o retorno foi violada tanto pela Turquia quanto pela Ucrânia, disse o Peskov para Renovost, né? Nos termos do nosso acordo, os líderes do Azov, que é banido na Rússia como organização terrorista, eram para ficar na Turquia até o final do conflito. Ninguém informou a Rússia sobre a transferência dos líderes do Azov da Turquia para a Ucrânia, né? Então, oficialmente, essa é a posição da Rússia. Não fomos avisados. A Turquia rompeu o acordo, né? E aqui tem mais uma explicação que algum comentarista militar conseguiu lá. Olha só o que o pessoal está falando aqui. Teoria da conspiração. Por que Erdogan de repente liberou os comandantes do Azov para irem para a Ucrânia? A chave para entender isso é o momento dessa ação uma semana antes do final do Acordo de Grãos. Como isso poderia ter acontecido? Bom, primeiro, o Erdogan percebeu que o Acordo de Grãos, que é aquele acordo que permite que a Ucrânia exporte grãos pelo Mar Negro, que é muito importante para o Erdogan, tanto politicamente quanto economicamente, não seria estendido pela Rússia porque o Ocidente não está fazendo a sua parte. Mentira deles. No final das contas, é porque a Rússia está querendo pressionar a Ucrânia mais, né? Então, o Erdogan percebeu que ele seria acusado de violação pelos seus rivais, pela Rússia, uma vez que por mais que a Rússia tenha ajudado, que a Turquia tenha ajudado a Rússia, a Rússia terminou ainda assim o Acordo de Grãos. Então, de forma a sair disso com alguma dignidade, o Erdogan decidiu tomar essa decisão, mostrar os dentes para a Rússia, insultar a Rússia primeiro. Então, a rejeição da Rússia do Acordo de Grãos vai ser apresentada como uma resposta dos líderes russos ofendidos com isso e um passo importante do Erdogan nessa história, né? Isso aqui é o que eles estão dizendo. Eu não sei se tem alguma coisa disso ou não. No final das contas, essa questão do Acordo de Grãos não envolve só a Turquia, a Rússia e a Ucrânia. Vários outros países da África, inclusive o Irã, que é um grande aliado dos russos, também quer que esse Acordo de Grãos continue funcionando. Por quê? Porque são países altamente importadores de grãos, né? Importam muitos grãos. Se acaba esse Acordo de Passagem dos Grãos ali pelo Mar Negro, o preço do trigo no mundo todo sobe pro Irã. É ruim pra Turquia, é ruim pra vários outros países, isso é ruim. Até pra China é ruim. Então, no final das contas, tem muita gente mais do que só a Turquia e Rússia nesse Acordo de Grãos. Vamos ver o que vai acontecer aí. Realmente o Acordo de Grãos tá pra ser renovado daqui a uma semana. Vamos ver o que vai acontecer, né? A coisa foi tão escrachada que o Igor Strelkov resolveu fazer as brincadeiras dele irônicas aqui, né? O Igor Strelkov, vocês sabem, é bastante ácido nos comentários dele. E aí ele fala aqui, ó, de acordo com o departamento analítico da agência ABS, a operação pra urgentemente retornar os comandantes do regimento Azov pra Ucrânia foi feita por requisição da administração presidencial de forma a distrair a opinião pública das consequências da rebelião do grupo Wagner, que na verdade nunca aconteceu de verdade, né? Ou seja, ele tá brincando, evidentemente, mas tá dizendo que o Putin quis fazer isso pra distrair o público. Ao invés de criticar ele pela rebelião do grupo Wagner, vai passar a criticar ele pela liberação dos prisioneiros que estavam na Turquia. De acordo com outros experts, o presidente Lukashenko, que é muito provavelmente o próximo ministro de Relações Exteriores do Estado Unido sobre a suprema liderança de Prigogin, pessoalmente disse que Erdogan poderia fazer essa requisição no lugar de Putin, né? Ou seja, eles estão dizendo que já é o Prigogin que manda em tudo e que o Putin já é um fantoche manipulado pelo Lukashenko via o Prigogin mandando no Putin via o Lukashenko. Ou seja, né? O cara tá chateado com o que aconteceu. É verdade, ele tá criticando muito o Putin aqui, né? Ainda teve mais. Ainda veio com essa outra aqui, ó. Eu, se fosse o Vladimir Vladimirovich, que é o Putin, né? Eu não arriscaria aceitar a proposta do Erdogan de encontrar com ele na Turquia, porque a probabilidade começa a ficar muito alta de o Erdogan esquecer de avisar ao presidente russo sobre a viagem pra Aga, né? Pro Terminal de Haia, né? Ou seja, vocês sabem, o Putin tá com o mandato de prisão no Tribunal de Haia. Qualquer país que seja signatário da Convenção lá de Haia é obrigado a prender o Putin. A verdade é que esse tipo de coisa, existe uma certa licença nisso daí. Se o país não quiser prender, prender, não prende, mas existe um risco. Cada vez que o Putin bota o pé fora da Rússia, existe esse risco, né? Então, o que o Strelkov tá falando aqui é justamente que, olha só, se fosse o Putin, eu não ia na Turquia, não, né? O Erdogan tá querendo se encontrar com o Putin na Turquia, mas eu, se fosse o Putin, não iria lá, não, porque tá arriscado chegar lá e o Erdogan prender ele e mandar pro Tribunal de Haia, nesse caso, né? Aqui é mais um pessoal querendo nominar o Putin para Cookhold do Milênio, né? Se você não sabe o que é Cookhold, por favor, não procure na internet, você não quer saber o que é isso, mas é uma coisa meio degradante do ponto de vista sexual e estão, portanto, ofendendo o Putin nessa história, né? Então, estão dizendo aqui que, olha só, pode ser ainda que tenha sucesso a extensão do Acordo de Grãos e aí, nesse caso, o Putin ganharia o prêmio de Cookhold do Milênio, né? E fizeram uma outra montagem com isso daqui também, ó, em várias situações em que o Putin disse, eu fui enganado, eu fui enganado, eu fui enganado, olha só. Em todas essas ocasiões ele tá dizendo que foi enganado e não sei o que lá, não sei o que lá. Ou seja, ele começa a pintar uma imagem do Putin bem fraca lá na Rússia por esse tipo de situação, né? Ou seja, a situação lá realmente tá transparecendo essa fraqueza do Putin nessa história. Agora, eu quero deixar um ponto importante aqui. Eu não sei se essa coisa foi uma jogada muito inteligente, não, tá? A menos que tenha alguma coisa a mais nessa história toda aí. Por quê? O que que acontece? Uma vez que você desrespeitou esse acordo, você não tem chance de fazer outro acordo nos mesmos termos durante essa guerra. E a gente não pode descartar a possibilidade de em algum momento, em alguma ação aqui, mais soldados ucranianos serem capturados e que poderia fazer um acordo desse tipo, de fazer, né, de enviar esses soldados que foram presos pra Turquia ou pra algum outro país neutro pra evitar esse tipo de coisa e agora a verdade é que não vai acontecer mais isso, né? Então, eu sinceramente não sei se essa foi a melhor alternativa. Eu gosto muito de acordos sendo cumpridos, né? É verdade que essa questão, o principal rompedor de acordos aqui é o Putin, né? Rompeu o acordo do memorando de Budapeste que ele prometia respeitar as fronteiras da Ucrânia em 1991. Rompeu o memorando, o acordo de Minsk, os três acordos de Minsk, na verdade. Então, ou seja, o Putin é mestre em desrespeitar acordo. Mas a verdade é que toda vez que você desrespeita um acordo, você fecha uma porta. Aquele acordo você não pode mais fazer outras vezes, né? Então, eu não sei se foi uma coisa tão boa assim do ponto de vista de longo prazo. Além disso, ainda tem muitos soldados do grupo Azov que estão em prisões russas, que ainda não foram trocados por soldados russos. Então, ok, você salvou os comandantes, mas você pode ter colocado esses soldados numa posição muito pior. Pode ser que os russos descontem nesse soldado do grupo Azov, né? Eu sinceramente não sei. Mas enfim, eu imagino que eles estão mais por dentro, tem mais informações do que eu, tomaram a decisão correta. Sem dúvida alguma, a volta desse pessoal é uma notícia boa, mas eu fico meio receoso com isso por conta dessas observações que eu fiz. Bom, segundo dizem, segundo diz aqui o vídeo, isso daqui é a coluna do grupo Wagner saindo da Rússia e se encaminhando para Bélaros, né? A gente não sabe se é mesmo, mas tá aí, tá o pessoal indo lá pra Bélaros, pelo menos tem uma imagem aí pra dizer que tá acontecendo, né? É uma força considerável no final das contas. também a gente tem a informação de que o Kadirov saiu de férias. Ele resolveu passear e deixou agora o Muslin Kuchiv, não sei quem é esse cara, como comandante das forças ucranianas, ou desculpa, das forças chechenas na Ucrânia, né? Então é isso daí, o Kadirov saiu de férias. A gente tem a informação aqui de que os ucranianos conseguiram invadir uma conferência de Zoom em que se discutia a questão das crianças ucranianas, o envio de crianças ucranianas pra Rússia e coisa e tal. Pegaram um monte de informação aqui, um monte de nome de pessoas, um monte de ações que estão sendo tomadas, ou seja, muito interessante isso daí, justamente pra poder não apenas tomar ações pra repatriar essas crianças, mas também responsabilizar essas pessoas no Tribunal Internacional, né? Bom, Portugal se tornou o 23º país a apoiar a entrada da Ucrânia na OTAN. A OTAN tem nesse momento 31 países, então já temos 23 aí com votos positivos, estamos chegando perto, né? Outra informação que surgiu é que o Teplinsky seria o novo comandante das operações da Operação Militar Especial, né? Da Guerra na Ucrânia. Vocês lembram, o Gerasimov era o cara que é o chefe do Estado Maior das Forças Russas e, além disso, era o general responsável por coordenar a guerra lá na Ucrânia e ele tá meio que sumido desde o dia 24 de junho. Continua sem saber onde é que ele tá. Como eu falei no vídeo de ontem, existe uma possibilidade, possibilidade apenas, do pessoal do Prigojin ter sequestrado o cara, tá mantendo o cara em cativeiro? Pode ser isso? Pode ser. Isso garantiria que o Putin vai cumprir a parte dele do acordo, justamente porque se não cumprir, o pessoal entrega a cabeça do Gerasimov em uma caixa, né? Então, o que seria mais humilhante pro Putin ainda. Enfim, só que lógico, os russos precisam de alguém pra coordenar a guerra lá na Ucrânia, então, aparentemente, ele foi, ele continua como chefe do Estado Maior do Exército Russo, né? Das Forças Armadas Russas, mas agora quem tá comandando as operações na Ucrânia é esse rapaz aqui, o Mikhail Teplinsky, que é um general do VDV, né? Das forças paraquedistas russas. Como esperado, a imprensa russet internacional já tá falando aqui que a Ucrânia tá mandando, que os Estados Unidos tão mandando bombas fragmentadas pra Ucrânia, proibidas em mais de 100 países. A gente já explicou isso tudo aqui pra vocês, os russos já estão usando essa bomba e a informação interessante que tem aqui é justamente que a taxa de falha, aqui, a taxa de falha, as munições cluster russas têm uma taxa de falha de 40%, ou seja, é muito pior. A taxa de falha das americanas é 2%. Por que a taxa de falha é importante? Quando você joga essas munições cluster, elas explodem e jogam um monte de pequenas munições. E o problema é quando essas pequenas munições, uma parte delas não explode. Nas russas, 40% não explode imediatamente. E aí o que acontece? Aquilo ali vira uma armadilha pra no futuro uma criança pisar naquilo ali, né, e acabar explodindo e coisa e tal. E como o pessoal fala, aparece brinquedinho aqui, tá vendo aqui? A coisa parece uma bolinha, aí a criança acha que é um brinquedo, pega aquilo, a coisa explode na mão da criança. Então, as americanas têm menos problemas, são só 2% que explodem, que não explodem nessa situação, né, ou seja, que ficam como um risco depois. As russas são muito piores. E os russos já estão usando isso desde o primeiro dia da guerra. Usam o tempo todo. Usaram outro dia em Lima, usaram em Harkiv, uma cidade enorme lá, um monte de gente atingida na região. Ou seja, não tem essa não. E nem a Ucrânia nem a Rússia são signatárias dessas bombas que são proibidas. Entre esses 100 países aqui, na verdade, é Europa. Praticamente Europa e alguns outros países fora de lá. Nem Estados Unidos, nem Brasil, diga-se de passagem, nem a Rússia, nem a Ucrânia subscrevem esse tratado, né. Bom, e uma notícia ruim, mais uma vez o Brasil fazendo o errado, importando diesel sujo de sangue. Sujo de sangue por quê? Porque é um diesel que tá ajudando os russos a matar ucranianos lá. Um absurdo. O Brasil tá importando diesel da Rússia. Não deveria fazer isso. Ah, mas tá barato, vai facilitar. Eu só quero me dar bem. Eu que tenho que me dar bem pra, né. Então não importa se tá morrendo gente lá. Eu quero me dar bem, quero diesel barato pra abastecer. Vai se ferrar você. Isso vai se voltar contra você mais adiante. É um absurdo admitir diesel sujo de sangue aqui no Brasil. Deviam parar de importar essa coisa o mais rápido possível. Infelizmente, Bolsonaro também fez esse, cometeu esse mesmo erro que o Lula no caso do diesel, né. Enfim, é muito triste isso. Dá realmente vergonha de ver o Brasil fazendo esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.